Música E a Louros Anulores em Lima, fulano março, Tine Riundua, Ruanulores em Tolo, Presidente Comissão Executiva BTLEP, Ensenheiro Carlos Peloi dos Reis, acompanha o sugestor Infraestrutura BTLEP, NUNEMOS, Coordenador BTLEP Município Ainaro, o técnico operador monitoriza o projeto de construção do sistema de fornecimento BEMOS e o posto administrativo Moebici Município Ainaro. O projeto de construção do sistema de fornecimento BNB implementa a Rússia Companhia Malaca Unipessoal LDA, atinge 11% de sanulores em Lima, sanulores em Cia. E a ocasião de Presidente Comissão Executiva, encoraja na falta em companhia, ato contínuo serviço rodeado, não garantimos qualidade do projeto no NEM Comunidade de Cira, que ele usa facilidade NEM para tempo NARO. O projeto NEM gasta o orçamento do dólar americano Rihun Atos Hat, o aluno no Ressin Ida, ato sualo, nem no Ressin Tolo, o centavos, nem no Ressin Lima. No sistema BEMOS NEM, se beneficia a população Rihunrua Atos Ida. O projeto da construção do sistema de fornecimento BEMOS e a capital posto administrativo siranê acompanha o supervisor na rua durante o processo nilão e a terreno Torremata.